Eu sou filho de um casal de médicos e não tem nenhuma pessoa do ramo agrícola na minha família e então, assim, dentro da minha família acabou sendo um empreendedor inédito. Eu sou o Adolfo, engenheiro agrônomo, sócio-diretor da empresa Ciência em Solo, Laboratório de Análise de Consultoria Agrícola e Ambiental, atuante aqui em São José do Rio Preto desde 2012, este ano completando seis anos de atuação. Esse negócio surgiu de uma oportunidade. Quando eu fazia pós-graduação, eu passei por uma necessidade de realizar todas as análises do meu projeto. Então, no final do doutorado, o que aconteceu? Eu fiquei pensativo quanto à minha atuação de trabalho. Se seria pesquisador, se eu seria professor universitário ou algum outro tipo de profissão. E conversando com o meu orientador, com a minha família, eu decidi ir para o mercado de trabalho para auxiliar as pessoas. Nessa profissão que eu tenho, de agronomia, são os produtores rurais. Então, surgiu a oportunidade de gerar esse laboratório para atender o pessoal do ramo agrícola. O primeiro desafio meu foi alocar a empresa. Em qual lugar seria instalada a nossa estrutura de laboratório. Então, o que aconteceu? Eu dei uma ligada e acionei algumas empresas do ramo aqui na região de São José do Rio Preto e todos me deram votos de que daria certo e que estaria com essa demanda na região. Os nossos clientes hoje, predominantemente, são as usinas de açúcar, usinas de borracha e os produtores individuais. A gente teve a oportunidade de conseguir parcerias fortes com associações da região, que nos consolidou no mercado rapidamente. Bom, a maior dificuldade é a adequação das novas tecnologias de acordo com o que é lançado no mercado. Então, a gente começou inicialmente fazendo análise somente de solos. Um dos nossos clientes sugeriu e se ofereceu a contratar o serviço se a gente fizesse análise de foliar. E no ano seguinte, um dos nossos clientes novamente sugeriu que nós fôssemos coletar as amostras no campo. Então, a empresa foi seguindo sempre com as necessidades dos clientes. Nunca a gente implementou uma nova análise ou alguma nova metodologia e impôs ao cliente a fazer. A gente sempre perguntou o que ele estava precisando para a gente implementar lá no laboratório. Isso demora um tempo para conseguir ajustar, mas a gente sempre conseguiu fazer. No segundo ano de empresa, que a gente já estava consolidado no mercado, eu resolvi procurar a incubadora de empresas em São José do Rio Preto. E consegui deixar a empresa incubada lá e tivemos alguns auxílios. Entre esses auxílios foi a assessoria remota, também do SEBRAE. Então, a gente fez parte de um programa do SEBRAE, o ALI, que nos ajudou muito no início. E, posteriormente, passamos a contar com o programa de mentorias do SEBRAE. Então, o SEBRAE nos ajudou em vários segmentos. A busca do SEBRAE ajudou muito a gente e recomendo para qualquer empresa. Pois, qualquer conselho vindo deles é um conselho de fora, que cabe uma análise para a implementação. Os resultados são rápidos e eu não abriria mão dessa parceria daqui para frente. A nossa meta principal é o crescimento. A gente começou com um funcionário apenas, me ajudando nas análises, e hoje a gente conta com oito colaboradores fixos. Hoje a gente atua em todas as regiões do Estado de São Paulo, em algumas cidades de fora do Estado de São Paulo. Então, a gente procura sempre essa expansão, devagar, mas de acordo com a demanda que nos é buscada. Música Eu sou o Adolfo, da empresa Ciência em Solo Laboratório, e essa é a minha história. Música Música